A gente começa esse bloco com as imagens impressionantes de Catuji, no Vale do Mucuri. A cidade amanheceu praticamente debaixo d'água, depois da forte chuva que atingiu o município na noite passada. A água invadiu casas e deixou um rastro de muita lama. Sávio Scarabelli está de volta com as informações dessa enchente em Catuji. Sávio? Pois é, Saulo, são imagens impressionantes realmente, muita água ali na cidade de Catuji. Essa água que entrou em várias casas, estabelecimentos comerciais, causando muitos estragos, muitos danos, muitas perdas ali na cidade. Você pode ver que é uma área bem grande ali de Catuji, que acabou sendo alagada. Isso por conta das fortes chuvas que atingiram o município ao longo dessa quinta-feira até a madrugada dessa sexta-feira. E por conta desses estragos causados pelas chuvas e desse alagamento, Saulo, a Defesa Civil de Catuji informou na tarde desta sexta-feira que foi declarada situação de emergência lá no município. A prefeitura da cidade, inclusive, se reuniu com a Defesa Civil Municipal, representantes da Polícia Militar, órgãos de segurança ali da região e também representantes da Defesa Civil Estadual para traçar aí uma linha de trabalho para ajudar os atingidos por esse alagamento fortíssimo, como você pode ver aí nas imagens na tela do MG Record. A Defesa Civil do Estado disse que está fazendo o primeiro aporte aos municípios atingidos com ajuda humanitária. Eu estou falando municípios porque, além de Catuji, a cidade de Caraí também sofreu consequências por conta dessa chuva que atingiu aí a região nessa quinta-feira. A prefeitura de Catuji não informou ainda um balanço de quantas pessoas foram atingidas por conta de todo esse alagamento, mas informações iniciais apuradas aí pelo nosso colega Fantoni Pesso são de que pelo menos 40 pessoas teriam ficado desalojadas ali na cidade, precisando então seguir para casas de parentes, de amigos e estão aí aguardando assistência para poder voltar para os seus imóveis, fazer a limpeza e ver o que é que se perdeu e o que é que ainda vai poder ser salvo dentro das suas casas. Não há informações de feridos ou mortos por conta do alagamento lá na cidade de Catuji, Saulo. A Defesa Civil da cidade disse que segue monitorando a situação. Eu volto com você.